E Alex Albon está feliz da vida, já que conseguiu a renovação de seu contrato por vários anos com a Williams. E claro que Albon é da zoeira, né? E não perderia a oportunidade de tirar no sarro com o que aconteceu ontem com o anúncio de Oscar Piastri. Apenas relembrando, Alpine anunciou que Piastri será seu piloto para 2023, mas... Poucos minutos depois, Piastri veio em seu Twitter dizer que Alpine divulgou esse comunicado sem ele saber, e que a informação não estava certa e ele não pilotaria pela equipe em 2023. Já Albon, que foi anunciado hoje, escreveu exatamente igual em seu Twitter, tirando a parte negativa, claro, e disse Entendo que, com o meu acordo, a Williams Racing divulgou um comunicado de imprensa esta tarde de que estarei pilotando para eles no próximo ano. Isso está certo e assinei um contrato com a Williams para 2023. Estarei pilotando pela Williams no próximo ano. A postagem bem-humorada do piloto chegou inclusive a Piastri, que parabenizou Albon pela renovação. E me fala aí, o que achou desse jeito bem-humorado de confirmar que irá pilotar pela Williams em 2023?